Uma dupla foi presa suspeita de integrar uma facção lá pelo Alto da Ressurreição, zona sudeste da capital. Um abraço aí a todos os amigos lá do Alto da Ressurreição, lá do Gurupi, o Alar Douglas, lá do Gurupi, Alto da Ressurreição, Frei Damião também, rapaziada. Todo mundo ligado mais nós, Renascença, Alô Dona Dominga, minha sogra, seu Lisboa, meu sogro. Alô, alô, Zé Moura. É lá do Gurupi, toda a rapaziada ligada aí. Alto da Ressurreição, olha aí, olha aí, olha aí a polícia, olha aí, olha os homens aí, olha. Pá! Vai! Agora o bicho vai, vai pegar! Agora o bicho vai pegar! Atrás de bandido, bota pra cima, não tem pena não, nem dó nem piedade. Quem traça a informação é ele, o Homem Leão. O trabalho minucioso dos policiais do 8º Batalhão, que você vê no vídeo, foi no Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina. O local é bastante conhecido por ser ocupado por traficantes faccionados. A guarnição do 8º Batalhão, comandada pelo 3º Sargento Ivonaldo, fazia o trabalho de patrulhamento na Vila da Laje, na região do Alto da Ressurreição. De repente, os policiais tiveram o instinto de parar a viatura, desembarcar e averiguar o que que poderia ser encontrado naquela região. Foi desta forma que a ocorrência acabou dando um resultado positivo. O faro dos policiais não estava errado. Com os dois suspeitos presos, a polícia encontrou muita droga, caracterizando o crime de tráfico. É um local onde faccionados do PCC se reúnem. Inclusive, já teve diversas operações na área, pela Drago, pela Denarq. E hoje, ao desembarcar no terreno, local hostil, a gente avistou dois indivíduos suspeitos, mudaram o comportamento, um tentou se esconder, a gente foi rápido e na abordagem encontramos entorpecendo com os indivíduos. É uma tapera lá, diversas casas, né? E lá tinha muita droga. Aí demos voz de prisão e conduzimos aqui à autoridade policial. Eles já são pessoas que têm um histórico de prisões no passado? Um deles já foi conduzido, eu não lembro qual foi o tipo de condução. Agora o outro, ele fala que estava só trabalhando. Realmente, tinha umas ferramentas lá, mas muita droga no local. Tudo isso, então, foi apresentado aqui para a autoridade policial, o delegado? É, exatamente. Foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.